O ATEM Television Studio HD da Blackmagic Design é uma solução compacta e muito poderosa, extremamente fácil de operar, indicado para produtoras, emissoras e principalmente para produções ao vivo que necessitam de agilidade e praticidade. Na parte traseira do equipamento estão disponíveis 4 entradas SDI e 4 entradas HDMI, ambas suportando sinais SD até o Full HD. Além dos controles especiais acessados via rede ou por painel físico, a grande novidade desse modelo é seu painel frontal com controles de suíter. O Multiview pode ser transmitido através de SDI ou uma saída auxiliar que permite que você envie o vídeo para uma tela externa, o que é ótimo para eventos ao vivo com uma configuração de projeto. 4 das saídas SDI tem talkback de áudio embutida para configurações de estúdio, podendo controlar as câmeras Blackmagic Design a partir de um suíter. Para mais informações, valores e condições de pagamento, solicite um orçamento em nosso site ou entre em contato pelo telefone.